Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Na escola dos atacantes, iniciante quer bater de frente As mais tops se joga pra nós e os modinha de cabeça quente De ano alto em sessão de fumaça e nessa pegada ela se enverga Cinderela pensa que é romance e asa levina conhece a novela Nós não veio pra te impressionar quando eu cheguei de poste em Panameira Os call de raça vão te avançar e ela se entrega de qualquer maneira Vem quem tá bate ponteiro, tá na hora de extravassar O DJ Hulk toca o fervo e até as mais tantos de quer me dar Eu fiz por onde pra poder chegar e pro ar eu jogo o espumante Nesse quesito eu faço a minha alchante MC que tá no palante Pesadelo dos playboy, a ilusão é a nossa arte Os verdadeiros sempre tá com nós Aumenta essa porra que eu tô no freestyle Desigmado, porém louco, disfarçado de menor As gostosa tá do lado e na match dela Eu tô nó desgovernado, mas nas curvas é com cautela Deixou os playboy de lado e quis curtir como os pavela Desigmado, porém louco, disfarçado de menor As gostosa tá do lado e na match dela Eu tô nó desgovernado, mas nas curvas é com cautela Deixou os playboy de lado e quis curtir como os pavela Deixou os playboy de lado e quis curtir como os pavela Na escola dos atacantes, iniciante quer bater de frente As mais tops se joga pra nós e os moldinha de cabeça quente De anual com exceção de fumaça e nessa pegada ela se enverga Cinderela pensa que eu, maciasa, levina, conhece a novela Nós não veio pra te impressionar quando eu cheguei de poste em Panameira Os cão de raça vão te avançar e ela se entrega de qualquer maneira Vem que tá bate ponteiro, tá na hora de extravasar O DJ Hulk toca o ferve, até as mais santos de quem me dá Eu fiz curante pra poder chegar e pro ar eu jogo o espumante Nesse quesito eu passo a minha, o chão de MC que tá no palante Pesadelo dos playboy, a ilusão é a nossa arte Os verdadeiros sempre tá com nós Aumenta essa porra que eu tô no freestyling Desigmado, porém louco, disfarçado de menor As gostosa tá do lado e na match dela Eu tô nó desgovernado, mas nas curvas é com cautela Deixou os playboy de lado e quis curtir como os pavela Desigmado, porém louco, disfarçado de menor As gostosa tá do lado e na match dela Eu tô nó desgovernado, mas nas curvas é com cautela Deixou os playboy de lado e quis curtir como os pavela Deixou os playboy de lado e quis curtir como os pavela DJ Ruivo, El Fenômeno O terror dos modinhas A escola dos atacantes Iniciante quer bater de frente As mais top se joga pra nós E os modinha de cabeça quente De anual com inserção de fumaça E nessa pegada ela se... Oscar um acó A escola dos cavale